É um perigo, é um motivo para essa discussão que vem, para nós explicarmos com a nossa trajetória, com a nossa decisão de Holanda, com a Bairro Ibelista Nacional Unido, com a decisão de Holanda, com a Bairro Ibelista Nacional Unido, a qual a nossa realização é a política, com a Bairro Ibelista Nacional Unido, 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 nós叫 a concentração de nós sobre cabeções de Bairro Ibelista, Nenhum político não chega, nenhum dia promete o seu programa de contribuição de Colombo, contrário, político, com os pasos aqui, é um projeto principal, dá o programa contra vocês, de um referendo, vou me apontar, vou sair daqui com a decolonização, agora vou virar Holanda, tomar o lugar, se não é uma colônia, agora vou virar isso, vai ser perigoso, um, quando está comendo algo assim, de dois, e mesmo um político aqui, é só para ancrar-nos na Holanda da Constituição, ancrar-nos para a eternidade, o que significa ancrar-nos na Constituição Holandesa, significa sempre bloquear um cidadano de segundo rango na mercê do Holandês, que manda, aqui não tem nada a ver com a dança, abo, a sorte para nós estar aqui dentro, não é um caixão, constantemente, durante toda a propriedade, vou mostrar, vou mostrar, repa, tem algo com o nosso quadro aqui não, então agora aqui, como nós, de roupa e aia está passando, é coisa aqui, nós estamos mirando como um oportunista, mas não é só isso, é um perigo também, é um perigo também, é um perigo também que os políticos, agora aqui, vai virar uma declaração de outra gente, de outro grupo, que tem outra trajetória, está ganhando, essa trajetória não está ganhando, é uma trajetória que a gente não explica, que nós vamos decolonizar, nós vamos virar a lista, artículo 945, isso é uma teoria, uma teoria que a gente pode cria pra gente que tem uma pena pensar, e não está decorando, não, não está decorando, apesar de nos que vai virar a lista, para nos valores, apesar de nos que vai virar a lista, apesar de nós vamos virar a lista, mas essa situação também, o governo não vai nasce na União, e um governo, e dizem a gente que não vai nasce na União sem o Holandês, o que? Quando isso explica o povo? O que é isso?